Boa tarde a todos que curtem o canal, hoje eu estou aqui com esse ônibus aqui Marco Polo Torino, hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando o meu início de trabalho né, vou entrar aqui no ônibus e eu vou dar início ao meu turno de trabalho a partir desse ProData aqui ó, eu venho aqui ó, vou inserir o meu cartão, está aqui dentro, pego meu cartão, vou inserir aqui para dar início ao meu turno de trabalho, vou na letra L, libera, F, vínculo duplo, vincular motorista e reaproximar o cartão, agora turno 2, reaproximar o cartão, vincular o cobrador, cobrador vinculado, E aí assim que eu começo o meu turno de trabalho aqui, logo em seguida eu vou aqui ó, para essa guia aqui que é, que vem da empresa, com código de linha, data e hora, tudo que a gente faz durante o dia está escrito aqui ó, o início de trabalho às 14 horas, tudo isso eu tenho que preencher ó, vem aqui ó, coloco o número do ônibus, 14 horas 2405, aqui é a hora da chegada que foi do outro motorista, vou colocar a hora da saída que eu vou trabalhar, 14 horas, 15 horas, 16 e 10, 17 e 20, 18 e 30, 19, 19 e 41, 20 e 50 e 22 horas, a minha última viagem, aqui coloco o número da linha, 20 e 58, que é essa linha aqui, aqui tem todo o meu horário, que aqui eu faço o trabalho do motorista e do fiscal né, e o do cobrador também, aí eu vou aqui ó, assino a minha matrícula, publico aqui, e aí eu venho aqui ó, coloco a hora que eu vou sair, 14 horas, intervalo que é das 20 e 30 às 20 e 50, o ônibus chega aqui no terminal por volta das 22 e 30, aqui eu faço a minha assinatura com a minha matrícula, e aqui tem o horário de início de trabalho e o final lá na garagem, quando a gente recolhe, e é assim que se inicia meu turno de trabalho, aí eu vou lá novamente e dou a saída no terminal para dar início ao meu trabalho, venho aqui novamente ó, deixo na letra O, em seguida, letra L, SI, e aqui, comercial ida, pronto, aqui já está liberado para os passageiros passar seu cartão, conforme o meu turno de trabalho, e as minhas viagens a ser realizada aqui no Marco Polo Torino, ano e modelo, modelo 2007, ano de fabricação 2014, o ônibus é esse aqui que eu vou trabalhar né, da empresa São Francisco, da linha 20 e 58, Fernão Velho, Colina né, são 8 viagens saindo daqui do terminal Goiabeiras, até as 22 e 55 como eu mostrei para você aqui ó, o ônibus é esse, compartilhem o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, Maceió, fevereiro de 2023, e aqui dando sequência a minha viagem né, agora eu vou para o ponto de retorno, a gente dá o ponto de retorno, a gente dá o ponto de retorno da viagem, é para fazer a volta, e dando continuidade aqui o meu vídeo né, o meu turno de trabalho, o início, meio e fim, mais uma vez, dando sequência né, eu cheguei aqui no terminal agora, e vou suspender a viagem né, a primeira que eu fiz, me dá um suspense, tá só, na hora da saída da próxima viagem, eu liberar novamente, para seguir a viagem, todas essas vezes que eu venho aqui, eu tenho que abandonar ali o meu posto de serviço, e vim até aqui, já que o sistema fica distante né, se fosse mais próximo, seria mais acessível né, mas enfim, é assim que funciona, e depois de suspender a viagem né, a primeira viagem, eu venho até aqui no meu bloquinho né, onde está pelos dados né, de catraca, a hora de saída, o número do ônibus, eu venho aqui anotar, o número da catraca da primeira viagem, foi 19, deixa eu olhar, 615, deixa eu olhar aqui, 19, 615, e aqui, anoto aqui ó, um bloco, e assim sucessivamente durante todo o meu período de trabalho, é essa, essa forma assim de, terminar o meu turno de trabalho, esse é o Marco Polo Torino, o ônibus do qual eu trabalho, aqui da empresa São Francisco, e, meu turno de trabalho, dessa forma, desse jeito, na sequência né, vocês verão também como eu dou saída no terminal né, na próxima viagem, e aqui dando sequência a minha, trajetória no meu turno de trabalho né, eu vou, entrar no ônibus novamente, é esse aqui né, o 2405, para dar saída no terminal, na minha segunda viagem né, como eu mostrei para vocês a pouco, a viagem na suspensa né, que eu cheguei na primeira viagem, e agora a próxima viagem é uma hora de 15 horas né, eu vou tirar pra mim. Boa noite a todos que curtem o final, de zona, vamos continuar aqui o vídeo, meu primeiro turno de trabalho, desde o início até o fim do turno, eu estou mostrando ai né, para os servidores que me pediram para dizer, e mostrar como é que eu fiquei com meu turno de trabalho aqui no início e no fim, Estamos chegando agora à noite do turno e todos os motoristas fecham todos os vidros, as janelas, antes de recolher até a garagem, para quando entrar lá na garagem, o ônibus está com os vidros todos fechados, já que o ônibus é passado por uma máquina automática para ser lavado, então o procedimento é esse, na hora que encerra o turno de trabalho, o motorista fecha todos os vidros das janelas para entrar na garagem e assim o ônibus ser lavado e ainda mais o motorista precisa informar algum defeito, algum problema se houver no ônibus que está trabalhando através de ordem de serviço, essa ordem de serviço é feita na portaria da empresa, na entrada, assim que o ônibus entra. Lá existem os vistoriadores, os rapazes que trabalham na vistoria, eles perguntam se há algum defeito e assim o motorista faz a ordem de serviço, a OS. se inscreva no canal, fechando todas as janelas para o ônibus entrar na garagem com os vidros todos fechados, e assim chegou o meu turno de trabalho ao fim. né, depois de oito viagem né, no percurso, ida e volta, total de oito viagens, assim encerra o meu turno de trabalho, graças a Deus. compartilhe um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Maceió, fevereiro de 2023 Boa noite a todos, estou aqui encerrando o meu turno de trabalho, vocês vão ver agora como é que eu faço isso, coloco o cartão aqui, um suspenso, depois o O aí ó, configurando o sistema. o L o L os vínculos, se aproximar o cartão aí a quantidade de passageiros, já que aqui é uma linha alimentadora né, um percurso curto, de apenas 14 quilômetros e meio né, saindo do bairro de Fernão Velho até o bairro da colina dos Eucalipto pela feira do tabuleiro, 59 passageiros transportados hoje no dia de carnaval né, feriado. liberado liberado, e aí eu fecho a viagem aí ó, encerrando o meu turno, todas as janelas fechadas, e aí o ônibus chegou aqui agora para abastecer né, a garagem, mostra aqui, menina abastecendo aí ó, o Renilson, e aí Renilson, mostrando aí o fim do turno aqui na empresa aqui ó, e aí o Renilson aí abastecendo aí, e aí o ônibus aí ó, e aí Renilson, mais tarde vai estar lá no YouTube viu, tô encerrando aqui meu turno de trabalho, no dia 20 de fevereiro de 2023, aqui na garagem da empresa São Francisco, aí o Renilson aí ó, frentista aí, abastecendo aí, grande abraço, boa noite. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri